Você lembra o que a mãe parecia? Esse botão abre alguma coisa Esse botão Ó, olha aqui Que botão? Ó, olha o que que tá abrindo aí É aqui em cima de mim, eu acho Que tá abrindo É em cima de mim Tô escutando Ah, é É, em cima Aí tem outro bagulho pra botão Ó, então Aí abriu essa porta da minha frente agora E essa porta da lá pra fora Da lá pra fora Que a gente gira e eu abro alguma coisa Aqui, ó Vem ver o que que eu tô abrindo aqui Não O que que eu tô abrindo aqui? Qual a porta abriu? É aqui que leva pra fora O que que tá abrindo essa porta aqui Que eu tô abrindo? A minha própria porta A minha porta que eu tava Ah, então sai Sai dela Já saí Aí eu tenho que voltar Aí eu tenho que voltar E abrir pra você aí É isso? Não, não Eu já tô livre Eu que tô voltando pra te soltar, entendeu? Ó, a porta Eu lembro o seguinte Entendi o seguinte A gente vai vir aqui Quando eu clico nesse botão de baixo Você vai lá pra cima Certo? Certo Lá de cima você vai abrir essa porta daqui Tá, que aí você vai E essa daqui eu abro a sua de cima de novo É, isso E eu saio E você sai E eu já saio aqui, ó Eu saio aqui, ó Você sai onde? Você sai? Aqui Eu saio nessa porta aqui, ó Eu tô ali, ó Ah Eu tô naquela botão ali, ó Ah, tá Entendi Aí você sai aqui E aqui Agora a gente tem que ver onde a gente vai pro sagom aqui Eu acho que é É só seguir reto, né? É, só seguir reto Já tá aqui, ó Já tá aqui Já tá aqui Entendeu? Entendi, entendi Agora a gente tem que bater os bichos, né? Não, então O uvo já nasce aqui no bar Então já pega Já pega aí, ó Fica agachada Vou pegar Tem que vir agachada, então Tem que vir agachada Tá lindo? Tô, tá indo Ó, ó Tem um lá em cima Ó, eu vou lá pro botão Calma, não vou não Tô com medo Não, eu que vou pra aquele botão, não é? Não, o primeiro botão sou eu Ah, é? Espera ele engordar na porta Mas pra onde ele vai? Ó, você vai ter que Quando ele tiver lá na full direita Você vai ter que subir, entendeu? E vai naquela porta da esquerda Eu já tô indo Não, calma, ainda não, ainda não, ainda não Filho da puta, ainda não Ai, você tem que clicar no botão primeiro Sim, sim, mula, mula Mula Então por que você não foi burro? Porque ele tava pegando a engraçada Agora eu vou Não abra essa porta Enquanto ele estiver na frente da porta Posso ir? Posso ir? Posso ir? Me fala quando eu posso pisar no botão Vai, vai, vai Posso pisar? Pode, 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 pode Me fala pra soltar Pra ele não te ver Solta De boa, ele não te pega, eu acho Ele pega, ele passa pelo botão? Ele passa pela porta Pela porta? Passa Você foi visto, você fez alguma cagada Não, não fiz Eu fui agachadinho bonitinho O problema é que... Tem que ser antes Não, você tem que ir antes Tem que ser antes Eu tenho que ir antes Eu tenho que ir antes Deve estar me travando Eu tenho um problema de pegar essa porra na mão Ela tá comendo Ela tá na minha mão pra você? Não tá na minha mão Ela tá assim Tá, tá Só na sua mão Eu tenho que ir literalmente antes É, me fala quando você... Só me fala pra apertar o botão Tá Já tô indo, tá? Me fala, me fala quando for Já clica Deixa aberto, peraí Peraí, peraí Solta Aí, deu bom Deu bom, deu bom Tá Agora você vai ter que clicar pra mim Já tô clicado Já tá aberto pra você Porque é literalmente um botão Calma Só que é o seguinte Me fala Eu sei quando você pode ir Tá, eu vou te avisar Tá, eu vou te avisar Ah, você consegue ver? Sim, eu consigo ver Você consegue ver? Ah, porque eu tô em cima da porta Quando ele encostar na sua porta E estiver voltando Eu vou abrir o botão Você vai seguir ele Você vai seguindo ele, entendeu? Tá onde eu vou? Você vai vir da onde você voltou Entendeu? Da onde você voltou Da onde você veio Você vai voltar pro sofá que você tava Entende? Só pro sofá Isso Só que o problema é o seguinte Como que você vai chegar aqui, né? Então, esse é o problema Não, não Porque vai fechar a porta Eu tenho que pensar Ah, deve ter um botão ali Você vai fechar a porta aqui que eu tô, né? É, vai fechar Mas eu acho que eu consigo fazer atenção Ah, eu consigo fazer barulho naquela porta, eu acho Tá de boa É, mas tem um cara olhando pra... Bom, depois a gente vê Vai Vamos pensar Espera aí que ele tá encostando na sua porta Quando eu falar já eu vou clicar no sofá É, eu tô ouvindo ele de meio Eu tô ouvindo ele de meio Deixa ele virar Deixa ele dar um espacinho pra frente Pera aí Ó, vou clicar Aham, aham Vai seguindo ele Só seguir ele Aham, 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 aham Estou no sofá Estou no sofá Já posso soltar, na verdade, né? É, já pode Estou aqui atrás do sofá Agora eu tenho que ver o que eu posso fazer aqui Deixa eu pensar É, tem um cara que tá mirando em você Você vai ter que fazer barulho pra ele pra poder passar A parada é o seguinte Tem muita coisa aqui Deixa eu pensar Eu acho que você tem que fazer barulho ali lá Tem dois caras Lá no sagão Lá no sagão, será? Não, foi você passando aí? Com a cabecinha? Sim, eu passei aqui Eu passei, só eu passando Ah, 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 tá, tá, tá Eu tô vendo a cabecinha Eu posso tentar fazer barulho Ah, já sei Já sei, marginal É lá no fundo Lembra que a gente foi lá fora? É, é, lá fora, lá no jardim Deixa eu tentar Aham Vê se ele foi Não, não Se eu fizer aqui Foi? Não, não foi Tá paradinho Então calma, calma E aqui? Foi, foi Pera, tá indo, tá indo Agora eu tô indo embora Nossa, aquele cara vai me ver Não me viu, não me viu Tô indo embora, tá? Eu tô de boa, eu tô de boa Eu tenho que esperar ele voltar full agora Eu já tô no lobby Sim, mas é preciso esperar ele voltar full Tá, tá Eu já tô no lobby Já tô no lobby Você consegue escutar quando ele tá parado lá? Você consegue escutar quando ele tá lá? Não Não, eu tô com medo de olhar e ser visto Não, tá de boa, tá de boa Acho que dá pra, não Já dá pra ir já Tô indo Você consegue passar por detrás da cadeirinha? Sim, sim, sim Eu consigo, tá de boa Já quase ganhamos já Aguenta aí Eu já tô no altar já, inclusive Pra garantir aqui Eu já tô chegando Eu já tô chegando Aí, boa Olha Não é que é porra Dois craques Mano Dois craques Aí, ó Fala deles Fala deles, caralho Fala de nós, gente Fala deles Quem que falou da gente Que a gente ia ruim pra caralho? Quem falou? Os caras estavam zoando a nossa cara Os caras estavam zoando a nossa cara Meu Deus Tô com medo de entrar ali Faleu Os bichos lá nascem quando a gente pega os bagulhos Mas tá muito escuro aqui Ah, tá tranquilo, velho Nossa senhora Tá trancada É no jardim mesmo É labirintine, velho Ah, fodeu o chat A gente não devia ter jogado mais isso Não devia ter parado por aqui por hoje, mano Nossa, é labirintine mesmo, mano Nossa Tem que decorar o caminho Hum, achei aqui um lugar, hein Faça ideia de onde eu tô? Não faço ideia Ah, a gente abriu Ah, a gente abriu A parte principal Aqui é a entrada Achamos Aqui, ó Aqui, ó Achou? Achei Tá, dá pra ir por fora, então Por fora, vamos por fora Melhor Mais fácil Por aqui, ó Mais fácil Nossa, lá que tem muita coisa aqui Calma, vamos pensar Ó, tem um cara ali na reta Calma, calma, calma Tem muita gente Tem que pensar Tem que pensar Vamos olhar ali Vamos olhar Tá, tem um cara na... A gente liga essa porra aí Ó, tem... Mano, tem muito cara aqui, velho Mano Essa luz aqui entrega a nós É, essa luz aqui entrega a nós, tá? Tem que vir pra pra esquerda aqui Tem que vir pra pra esquerda Tá Eu acho que vai ser mais difícil por aí Será... Será que a gente não tem que... Mas eu não sei... Será que dá pra vir por aqui? Vamos ver, nem tentar vir por aqui Não Aqui corre Aqui não tem bicho Pode correr Será que não tem bicho? Não, aqui... Não tem, né? Eu acho que aqui não dá pra vir não, mano Não dá pra vir não É por fora mesmo É por fora, eu acho É por ali, é por fora É por fora, é por fora É, ó... Sabe o que eu acho que a gente tem? Lembra daquele painel do começo do jogo, ó? Eu acho que a gente vai ter que usar aquilo lá, mano Pelos três Entendeu? Vamos pra esquerdinha, vamos pra esquerdinha Sim, vem e foi esquerda Foi esquerda, foi esquerda, direto Foi esquerda É, tem que sair dessa luz Tem que sair dessa luz Tá, agora vamos pensar Você é muito lerdo, você é muito lerdo Filho, filho, eu tava literal... Ah, ele viu você Ele viu o freguerinho Ele viu nada, viu nada Ele viu você e vem pra mim Mano, eu literalmente tava grudado no teu cu Eu tava grudado no teu cu Tá, vamos pensar, vamos pensar Não, já tô indo, cara Pensa, empurro Pensa Indo pra esquerda Não, mas não vai lá Ele tá vindo, cara Não faz sentido você ir logo Então você espera, porque eu chego Eu chego? A gente tem que ir reto, tá vendo? A gente tem que ir reto agora Retão Mas quando? Quando? Então, isso que é o foda Quando ele estiver voltando Calma, quando ele estiver voltando É que eu não tô vendo ele Eu vejo Ah, o botão direito você dá zoom, tá? Ah, é? Acho que dá pra ir Vem, vem, vem Vem, tá vindo, vem E para aqui, para aqui E para aqui Aham, aham, aham Não, não dá pra passar aqui Acho que dá pra passar Tá, calma A gente vai ter que avançar um pouquinho pra frente aí E passar nos... Eu acho que dá... Tem que dar a volta no jardim Tem que dar a volta no jardim Sim, eu também acho Eu também acho A gente vai ter que entrar naquela... Na passagem secreta, lembra? Não A gente entrou lá, porra Que tinha na direita A gente ficou pensando que tinha que apertar o botão Vamos então Porque aqui tá escuro Aqui tá de boa Tá de boa, né? Tá de boa, né? Você pulou, né? Seu filho da puta Você pulou, porra Não pulei Não pulei Não pulei Não pega o negócio Não pega Não pulei A gente me mata É pra gente poder ver, né? É, porra Tem que parar de ser padre Mano, é DPD É só entregar É só entregar É DPD Não é DPD, moleque Não é DPD, filha da filha Bora, bora olhar Bora olhar Então, eu acho que a gente tem que ir indo por aqui, tá vendo? Então, tá bem Eu também Mas, ó Aqui tem um caminho, ó Que você sobe O foda é que aqui tem um monte, mano O foda é que aqui tem um monte, tá ligado? Tem uns cinco deles aqui, tá ligado? Isso que é foda Tem um cara na porta Será que a gente vai ter Será que a gente vai ter que voltar pelo labirinto, né, amor? Cara, mas tinha um bichão lá camperando, né? É Vamos ver se é um bichão no labirinto Será que o bichão no labirinto campera? Eu acho que sim, mano Não tem como você fazer barulho E o cara voltar e dois passarem por ele Ah, eu acho que é, mano Será que é isso o labirinto, mano? A gente tem que fazer barulho e se esconder, mano Agora você me passa Mano, eu acho que pode ser isso É por isso que tem vários caminhos, entendeu? Então, tipo, a gente faz barulho aqui Pô, você nasce direito, entendeu? E vai pro outro lado, entendeu? É, aqui não tem nada É, aqui não tem nada Não pode dar pra passar no geral Vamos agachar, vamos agachar Vai agachar, desliga lá Como é que ele tá aí? Como é que ele tá aí? Ah, ele veio direto Não tem como, não tem como Não tem como, não tem como Não é pelo labirinto Não é pelo labirinto nem foda Ah, é pela frente, é pela frente Isso a gente já descobriu, molecada É pela frente É pela frente Eu acho que dá pra ir pela direita Eu acho que dá pra ir direto Eu acho que dá pra ir direto Direita, né? Vai direita Ó, vem na rua aqui, ó Vem na rua aqui, ó Na rua mesmo? É, mas tem que ser na rua Agacha, mano Agora, agora Eu tô agachado sim Tô agachado sim Agora é o foda Agora é o foda Tem uma cara ali, ó Cadê? Tem um bicho aqui, né? Tô tendo a minha reta ali, ó Tô tendo a minha reta Vamos pensar, né? Se a gente for por trás ali Onde tá aquela lâmpada Então, essa é foda, mano Eu acho que a gente vai ter que usar o botão E sair pelo botão, mano Entrar pelo buraco depois Não, mano Aí você tá viajando Será que eu tô viajando? Acho que tá O foda é que a gente não tem visão dos caras Pra ficar parada dessa árvore aqui Ele tá vindo, ele tá vindo Caralho Se esconde aqui na esquerdinha Na esquerdinha De boa Agora vai, agora dá pra ir Mano, foda é que tem um cara parado Tem que vir por trás dele Não, isso, mano Fodeu Aqui, ó Aqui, fica aqui Tem um cara camperante aí, velho Calma A gente tá atrás do mato Calma Calma A gente vai ter que passar por trás desse cara, eu acho, velho Pelo meio dos bagulho mesmo Ele tá olhando pra frente Ele tá olhando pra frente Tá, tá, pra nós Pra gente mesmo Consegue ver ele? Consigo Mais ou menos, na verdade Então não é por aqui Eu foda Eu preciso ver Então, acho que a gente tem que ir por trás dele Não, eu acho que é por aqui sim Só que a gente tem que dar a volta nele, entendeu? Tipo aqui, ó Por aqui Aham Aqui é tipo um ponto de respiro Mano, foda A gente tem que esperar o cara grotar É, então O cara, ele vai Ele vai por trás do mato que a gente veio, né? Ele tá vindo Por isso que eu tô falando que o botão não é loucura Ó, é agora, é agora, ó É agora Agora, agora, agora Tem que subir no botão, ó Sobe no botão e volta Sobe no botão que você abre a porta pra mim Abre a porta Ele te viu, ele te viu, ele te viu Ele me viu, ele me viu Até o botão tá certo Não, eu acho que não é pra clicar no botão Eu acho que ia passar direto por ali É nós dois passar por ali, né? É, eu acho que sim Sem o botão, sem o botão Porque nem O foda é que se a gente Tem um cara na minha esquerda, moleque Agora que você foi lá Você conseguiu ver Tipo se dava pra continuar reto ali Alguma coisa assim? Não Porque tem um cara na minha esquerda A gente vai ter que Eu acho que Eu acho que entendi E se eu fazer barulho no arbusto? Se eu fizer barulho no arbusto No arbusto Já passou? Passou, passou Eu não sei se barulho é uma ideia ali Boa Pera aí Vamos chegar onde a gente chegou Não tem muito local pra me esconder, né? Isso que é foda Não tem, não tem, não tem Dá tempo de ir Não dá tempo de ir direto, não Não dá, não A gente fica no mesmo lugar aqui, ó É foda que tem um cara ali Olhando na reta, velho Isso que é o foda, velho Mas, mano, eu fiquei Eu fiquei de boa por um tempo Atrás, nas costas do cara E aí, o que a gente tem que fazer? É saber o que a gente faz ali, entendeu? Vamos ficar nas costas dele Nós dois Porque a gente abriu o portão Vamos, vamos Vem nas costas do cara Vem nas costas do cara Dá pra gente vir por aqui, talvez? Aquele cara vai voltar, não vai? Não, ele dá a volta Ele dá a volta ali, ó Se ele der a volta, tamo bem Então a gente tem que vir pra cá Vai pra esquerda Vai pra esquerda Sim, sim Calma, calma Ele tá olhando pro cara agora Aí, vai, vai Beleza Mas e agora? E esse cara? E esse cara? Aquele cara vai dar a volta já já, mano Não tem como E por esse aqui tem um cara E ali tem um cara E ali tem um cara Não acho doido em nada essa porra Vamos voltar, vamos Recua, recua, recua Calma, a gente não fez absolutamente nada Mano, tem que usar o botão, eu acho, cara Tem que usar o botão de alguma forma, mano Mas o cara te viu O cara te viu imediatamente Assim que você passou pelo portão Sim, sim Mas a gente tem que pensar Um jeito de a gente poder clicar o botão Deixa eu pensar, cara Talvez tenha que usar barulho, mano Mas deixa o primeiro clicar no botão O fode é Mano, o único bagulho que pode dar errado É o barulho trair mais bichos Ó, vamos, vamos Vai, vai, vai Nenhuma coisa que pode dar errado A única coisa que pode dar errado é isso Não, eu acho que só vai ser Não faz barulho ainda Calma Faz barulho, faz barulho Calma, calma, calma Isso, ele foi reto Ele foi reto Calma, que o bom Esse cara te viu Esse cara te viu Mano, mas é isso mesmo, eu acho É isso mesmo, é isso mesmo Esse cara Esse cara Esse cara te viu Por que que ele te viu Não era pra ele estar olhando pra lá Não sei Não era pra ele estar olhando pra lá Mas foi um cara muito ruim se pá Mas é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo Acho que é isso mesmo Eu também acho que é isso Não, deu certo Deu certo Se você chamou atenção só de um cara Tá ligado É que depois o cara te viu O que fuder é que eu tive que ver Que eu tive que meio correndinho Eu tava agachado Mas eu tive que ir meio rápido Eu acho que não precisava ter tão rápido É, ele demorou um pouco Talvez Não sei Não sei Ele checa com aquele cara Aí ele dá a volta É, talvez um pouco mais devagar você Talvez Então é foda que eu ainda não peguei esse time ainda Tá ligado Não peguei ainda Aqui tem uma fresta enorme Dá pra ele ver, nós Acho que não vê não Acho que o jogo não considera como fresta Eu tô pensando aqui Tô pensando É que eu acho que tem que fazer esse bagulho do portão Tem, tem A porta ali, velho Pra fazer Só que eu acho que a nossa lógica tá errada ali ainda Eu não sei se tá, velho Não, a lógica de pular talvez esteja É, então Eu tô achando que a lógica de pular tá errada Será que não é o time? É, pode ser o time Vamo, vamo Eu vou com você, tá? Eu não vou fazer nada ainda Mano, o foda é que ele fica muito pra trás Se ele ficasse mais pra frente Dava pra fazer outras paradas, entendeu? Vamo pensar Isso que é o foda E se a gente Vou chamar ele aqui agora Ah, ele te viu Não, tá de boa, tá de boa Não Mas quem que te viu? O cara que tava andando? O, é, não O conversinhas O conversinho Saiu de lá? Sim Por isso que eu falo Que não dá pra ver Sim, absoluto Foi ele Tem o cara aqui, mano Ah, é o cara que tá dando a volta Olha, velho Tá foda, mano E se Fica aí, fica aí E se eu for no botão? Nada mesmo Vai no botão Não fica, você tenta ver o time Mas calma Tem que ver o time Ele tá conversando Saiu da conversa Não, tem que ser na volta Que não adianta Não tem como Senão ele vê a gente A gente literalmente Já fez isso cinco vezes Não deu certo Não, assim É o que eu tô pensando aqui Vai você no botão? É, eu vou fazer isso Vamos inverter As nossas gameplays aqui Calma Fica aí E se eu tiver Você chamar atenção Quando eu estiver indo? Tá Porque aí na sempre A gente vai junto Mas esse cara tem que ir embora Esse cara tem que ir embora Quando você fala Eu faço barulho Deixa esse cara ir embora Faz barulho Faz barulho Faz barulho Abri Ele já deu a volta? Vai, vai, vai Já, já Calma, não vou correr Não, foda Aqui eu me fodi Aqui eu me fodi Você fechou Você fechou na minha cara Você fechou na minha cara Mas era isso Mas era isso Mas era isso Era isso Era isso Era isso Era isso Era Eu tava saindo Eu tava saindo Seu desesperado do caralho Não, será que eu posso explicar o que aconteceu? Ó, vem cá Espera, deixa ele Tá Eu não sei da onde Eu tenho que ir depois Entendeu? Não, mas espera É, deixava eu passar pelo menos Tá, tá, tá de boa Vamo lá Vamo lá Vamo lá É que eu entrei em choque Foi mal Eu entrei em choque Eu entrei em choque Você entrou em choque Você deixou na minha cara Filha de uma puta Mas deu certo Deu certo Era só eu sair Deu certo Mas era Eu choquei Eu choquei Eu choquei Foi mal Eu choquei Eu choquei Você chocou muito, cara Era só eu sair Esperar pra ver o que ia acontecer O cara ia dar a volta E ele ia te ver, provavelmente E se você voltar Pro lugar que você veio? É, mas vai ter que ser isso mesmo Tem que ser isso Dentro da exploração Só que o bagulho é o seguinte Tem que ser muito Você tem que ser mais rápido Não tem quando eu ser mais rápido Porque senão eu morro ali Não, tá bom, tá bom Eu vou tentar ser mais rápido O cara já passou? Ah não, ele vai dar uma volta ainda Ele tá ali Volta, 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 volta Você tem que passar lá Você tem que passar lá Sim, sim, sim Ele tem que dar uma volta inteira Eu acho que dá tempo De a gente fazer imediato Quando ele virar as costas aqui A gente vai Você já vai indo pro botão E eu vou pular Tá, então beleza Pra gente não perder tempo Opa Então vamos Vai, vai, vai Calma Pode, quando tiver lá pode pular Quando tiver lá pode pular Já pulei Tô aqui Vai, 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 vai Já tô dando a volta Já tô dando a volta Não vou Não vou de pé Não vou de pé Vai dar tempo Eu vou morrer Não, não vai Passei, passei Passei Volta pro seu lugar Volta pro seu lugar Ó, não sei Não sei se eu morri Eu acho que eu morri Morreu Tá vendo? Você tem que ser mais rápido Você tem que ir de pé Eu acho Será que eu tenho que ir de pé, mano? Porque eu morri Pode ser Pode ser Vai te conseguir alguma coisa Eu vou te conseguir alguma coisa Foi por milésimo Eu vou te conseguir que ele me viu Eu vou por milésimo Cara, mas esse time existe, tá? Ele não é loucura Cara, mas é muito difícil Porque esse cara voltou muito rápido Voltou muito rápido Eu posso até visar Não, não foi tão rápido, não Eu demorei bastante pra ir, tá ligado? Eu demorei bastante Mas, ah... Ó, já vai pra... Já tá indo já Tudo bem Ah, tudo faz Eu demorei pra falar pra você pular Mas dá pra você vir já Dá pra gente ir na primeira aqui Dá pra ir na primeira, todo mundo Nós dois Espera ali, eu vou começar a andar A gente vai Uhum Quando você vê que o cara já tá distante suficiente A gente já consegue pular, tá? Não precisa nem me avisar Ai, caralho Quando ele já estiver distante suficiente De escutar Você pode pular Tá, já tô indo Pode pular já Pode pular Já pulei Já tô indo Já tô indo Meu Deus Meu Deus, meu Deus Ele atravessou a rede Não pode levantar Não pode levantar Duas centrativas Pega e a gente vai correndo Cadê? Quase 12 da manhã O Jota jogando O que que fazer? Agora é a última É a última Moleque, moleque Vai dar certo Eles não estão no caminho certo Tão falando pra gente, tá? Não, tamo sim Tamo sim Para de dar backseat aí Ó É o seguinte Você agora Você vai reto Na direção Do conversinha Mas lá pra esquerda Pra você dar a volta Tá, tá Beleza, beleza Fechou Na diagonal Cuidado com o cara Que tá parado Cuidado com o cara Que tá parado Que é o conversinha Dois, né? Que é o cara Que tá paradinho Fala quando eu quero É pra eu pular Não acredita Vai, vai, vai Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Ó lá, ó Vai, vai, vai Posso pular? Pulou, pulou Você não avisou, né? Porra Já vai pra lá Já vai indo Já vai indo Sai daí Vai indo Na diagonal Calma que tem que rolar Mais estratégia aqui Escuro Tá voltando O cara tá voltando O cara tá voltando Calma que tá dando bom Voltou Calma que tá dando bom Deu bom Deu bom Deu bom, chat Calma, cala a boca Cala a boca Cala a boca Não zica Deu bom, chat Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Calma, calma Calma Mais cinco tentativas agora Só porque deu bom O negócio é o seguinte Calma Tem que pensar Calma Calma que eu tenho que pensar Calma que eu tenho que pensar Deu bom, chat Eu tenho que esperar ele girar de novo Pra poder fazer a mesma coisa pulando Calma Não, espera, espera Espera Vamos conversar Vamos conversar Vamos trocar uma ideia Não, já sei Primeiramente Mais cinco tentativas Isso, já deixa aberto Já deixa aberto Pra eu poder pensar Você acha que é bom Deixar aberto? Deixa aberto Isso O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou pular E vou mamar Não Vou pular E vou girar Aonde você tá? Aonde você tá agora? Eu tô aonde você fez a play sua Vou fazer literalmente o que você fez Literalmente o que você fez Entendeu? Tá Literalmente o que você fez Eu vou sair Junto com você Junto com você Tá, tá Tá Tem quinhentos e cinquenta pessoas As duas da manhã Esse cara vai viver Esse cara vai viver Esse cara vai viver Não, se esconde Então vai sair no botão Sai no botão Sai no botão Não precisa ficar no botão Eu tenho que esperar o time aqui, tá? Você fica tranquilo Eu sei, eu sei Alex, desliga o ar-condicionado Não fala do Alex agora Quando você fala pra eu fritar, eu clico Ele me viu o outro Fudeu Não Fudeu Fudeu Não Fudeu Foi muito rápido Passa a porta Você é muito precoce, cara Você é muito precoce, cara Mais cinco, mais cinco Vai cinco, vai cinco Não, te cinco Mais cinco não Mais uma É a ultima, é a ultima, é a ultima Não, 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 mais uma Mais uma, chega, chega Tá muito perto, tá muito perto Tá muito perto, tá quase É só aquilo, passou ali É só passar no portão e é GG Se passar no portão, a gente tem que tragar essa porra lá no túmulo Eu não errei sozinho, é que o cara tava muito perto Ainda ele escutou, entendeu? E aí fudeu Não é que eu fui Eu não errei, cara, eu não errei Mano, é foda Cê sabe que a gente tem que pro outro lado O posto total, né? A gente vai ter que, passando aquele portão e é GG Porque tudo de costas ali, entendeu? Eles tão tudo de costas ali Mano, mas é isso, é isso, velho Não tô, não tô, confia Confia que tá dando certo, filho de uma Puta do caralho Eu que tive a ideia e os cara tá reclamando Você que teve a ideia, você é muito precoce A ideia do pulo, não, a A ideia do pular não foi minha, não E a ideia de Todo o planejamento que eu tô fazendo aqui Ah, não foi minha a ideia não Não foi minha a ideia de pular no botão, pular no botão E você morrendo pro conversinho aí Qual foi a ideia? Não, não, você é um imbecil Por que que você pulou? Por que que você pulou? Vai, Silvan, vai, Silvan Vai, Silvan, você é um imbecil Por que que você pulou? Você pulou nem lá no botão Vai, Silvan, vai, Silvan Você tava conversando muito O cara já tinha passado horrores Calma Tinha não, cara, já tava prestando atenção O pessoal do chat não aguenta mais A vontade de arrancar meu peru Com as suas precoces Cara O pessoal fala que é fácil Mas eu tô esquecendo que eu tô jogando com bagre Absurdo do meu lado Você Quem que deu a ideia de você fazer a jogada Foda que eu fiz Mano, mas O bagulho é o seguinte Não sei, eu não tô sabendo a distância que tá fazendo Pra ele poder ativar e não pegar, entendeu É mais longe, é mais longe O cara tá quase indo conversar com conversinha Ah, tá, então agora eu sei Agora eu sei É, é, ué Ele tá tipo Dois bagres, pelo amor de Deus Ele tá quase virando pra conversar com conversinha Mas ele tá um pouco antes Beleza Entendi, entendi Dá pra cê ver agora Dá pra cê... É bom, cê vai... Cê vai antes pra lá, né? Sim Não, quando ele tiver já indo eu vou É onde que eu fico calvo Vai Pula, 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 pula Já dei a volta Já dei a volta Já dei a volta Masculando Ai, esqueci pra travar na árvore Pode fechar Pode fechar Ai, vai Ai, vai Ai, vai Ai, moleque Por que que você travou Para, faz a mesma coisa que você fez Cala a boca, cala a boca Fica quieto Não, ele é o que eu fiz 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 Você abriu a porta Eu não abri a porta Eu não abri a porta Ele só atravessou Filha da puta Ele só atravessou Não fui eu que errei, tá? Só deixar claro Não fui eu que errei Foi você sim Não fui, ah sim Ele atravessou a porta porque? Eu não sei A porta tava fechada Filha de uma puta Você é muito ruim, mano Inacreditável Inacreditável Mano, você entregou o jogo Você entregou o jogo Cara, eu cliquei no botão Já tava pronto Já tava pronto Cala a boca, molecada Cala as suas bocas Pode o cara não saber Ficar quieto atrás do botão Do portão, é só ficar quieto Que medo é ficar quieto Eu tava quieto Você solta a porra do teclado do mouse, caralho Eu não fiz nada Nada Vai mamô, 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 calma, calma Pulou, 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 pulou Pulei Dessa vez eu não erro, hein Passei as árvores Ó, tô longe, tô longe Pode ir, pode ir, pode ir Vou nem ficar perto do portão agora Do outro lado do mapa Calma que deu bom Calma que deu bom Meu pau é muito grande Gigantesco Parece a porra da torre aí, filho Caralho Calma, porra Gigantesco Que caralho gigante que eu tenho Calma Calma Calma, cacete Meu pau de óculos Vai Pensa no seu pau Mas é o seguinte Calma, agora é só eu não fazer merda Não erro, Tyler Não erro, Tyler Deixa o cara Deixa o cara Eu aceito o pé em toda hora do pulo, filho da puta É porque você tá fazendo pulo toda hora Tá, calma 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 que eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô chocado Não, não Me acalma Faz alguma coisa pra me acalmar Me acalma Me acalma, meu irmão Me acalma Só não tá deixando o cara Cargar duas voltas na sua cara Não, uma volta só Uma volta Calma, uma volta Eu vou abrir esse portal Não faz isso Calma, calma Não faz isso Vai dar merda Vai dar merda Calma, eu já sei Eu vou conseguir fazer Eu vou conseguir fazer Calma Mano Pelo amor de Deus Calma, calma Calma, eu não vou errar Eu não vou errar Eu sou o melhor do mundo Depois de todos os outros Eu nunca errei esse pulo Nunca errei Quando você falar pra eu abrir Você fala E não caminha Não caminha É engatinhando Calma, cala a boca Calma que tá dando certo Calma que tá dando certo Quer que eu abro? Quer que eu abro? Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre Calma, calma Vem, vem, vem Vem, vem, vem Calma, calma Agora floresta É floresta Calma, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Calma, eu sou Calma, eu sou Agora é só Não criar pânico Não criar pânico Essa mula Essa mula conseguiu A mula tem nome Marginal Calma, agora Calma, calma A parte difícil foi Não, você tá de zoeira Não, você é o filho É de uma puta Você é o arrombado Você é o desgraçado Você é o filho Calma, calma Não, mas calma Calma, vamos mais uma Vamos mais uma O que? O que? O que viu a gente? Nem fudendo Esse cara tem a visão Dos deuses Ah, ele não veio Pô, mas aí Aí você tá de saqueiragem, né? Puta que pariu Sou filho de uma puta E aí E aí Tchau, tchau.